Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra quem quer gravar a tela ou fazer streaming de conteúdo na vertical usando o OBS Studio. Já faz algum tempo que o mundo parece ter ficado na vertical. É comum a gente gravar qualquer coisa com o celular em pé, principalmente na hora de fazer um shorts, reels ou um vídeo pro TikTok. Então hoje eu vim aqui pra mostrar como um plugin grátis do OBS Studio pode facilitar muito a sua vida. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo pra fazer isso e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui todo dia, hein pessoal? Já são mais de 400 vídeos, então com certeza um desses daqui, uma hora ou outra, vai te ajudar. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar pra vocês como gravar a sua tela ou transmitir um conteúdo via streaming na vertical. Isso até pode parecer fácil, mas se você tiver que fazer isso manualmente, pode ser bem complicado. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer isso utilizando um plugin gratuito do OBS Studio, certo? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entrar nesse site aqui, eu vou deixar o endereço direitinho na descrição do vídeo. E aí vocês não vão clicar nesse primeiro link que aparece aqui. Então vai só rolar um pouquinho a tela aqui pra baixo e clicar nessa segunda opção aqui onde tá escrito Free Download. Feito isso, é um arquivo executável, só baixar pro seu computador e executar normalmente pra fazer a instalação. Ah, mas é importante lembrar que pra utilizar esse plugin aqui, primeiro você precisa instalar o OBS Studio aí no seu computador. Tem pra Windows, pra Mac e pra Linux, né? Essa é a principal plataforma, a que eu uso aqui em casa, pra poder fazer a gravação da minha tela. Você também pode utilizar esse programa pra fazer os streams, né? Pra fazer as lives. Então depois de instalar o aplicativo aí na sua casa, aí você volta aqui, faz o download do plugin, é só clicar, executar o arquivo e instalar normalmente aí no seu computador, certo? Feito isso, a gente já pode começar a usar. Então vejam só, depois de instalar o plugin aí no seu OBS, reparem que aqui na lateral começa a aparecer esse campo aqui onde tá escrito Vertical. E aqui embaixo você tem as fontes verticais e as suas fontes normais, que são aqui as fontes de tela, de games, enfim, do que você quiser fazer a live ou gravar a sua tela, certo? Então aqui você tem todos os parâmetros que foram acrescentados depois que você instalou o plugin, certo? Se não tiver aparecendo dessa forma aqui, é porque eu organizei assim, certo? Mas você pode colocar e organizar da forma que você quiser. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha tela, né? Que tá sendo gravada aqui nesse momento. Aqui eu tenho a minha câmera, olha só. Eu vou colocar aqui nesse cantinho. E agora como é que eu faço pra acrescentar um conteúdo na vertical? É bem simples. Você vai vir aqui no sinal de mais. Vou escolher captura de janela. Vou clicar em novo. E olha só, já tenho aqui um joguinho rodando aqui na tela do Microsoft Edge. Vou clicar em ok. Olha só, o jogo já tá aparecendo aqui. Aí eu vou ajustar pra que ele apareça da forma que eu quiser aqui. Pra centralizar, botão direito do mouse. Transformar. Centralizar na horizontal. Pronto. Já tá centralizado. Agora vamos supor que eu também queira aqui pra fazer o streaming ou pra gravar a minha tela na vertical, acrescentar a minha câmera aqui. É a mesma coisa. Você vai vir aqui no sinal de mais. Vai selecionar aqui dispositivo de captura de vídeo. Aí eu já tenho aqui a minha webcam. Escolhi da webcam. Mais uma vez. Olha só, ela já tá aparecendo aqui. Aí eu vou reposicionar pra deixar da forma que eu quiser aqui. Olha só. Se você estiver fazendo o streaming ou gravando a sua tela, aí você pode escolher o melhor ângulo aí, a melhor forma pra fazer isso. A mesma coisa, botão direito do mouse, transformar, centralizar na horizontal. Pronto. Então olha só. Nesse momento aqui, eu posso transmitir a minha tela aqui na horizontal e da mesma forma transmitir e gravar a minha tela aqui na vertical. Então depois que você instala esse plugin, você pode utilizar o OBS Studio pra fazer essa transmissão multiplataforma. Porque desse lado aqui, quando você tem as fontes na horizontal, você pode, por exemplo, gravar o seu vídeo ou fazer uma live pro YouTube, que exige esse parâmetro aqui na horizontal. Porém, se você vai fazer essa live ou gravar um conteúdo pro TikTok, pro Reels ou pro Shorts, você pode colocar aqui nas fontes verticais e aí você pode fazer isso da mesma forma que você já faz utilizando o OBS Studio tradicional. A diferença é que agora você consegue fazer isso na vertical. Então vamos lá. Supondo agora que você queira fazer a gravação apenas dessa parte aqui na vertical. Não tem problema nenhum. Olha só, tá vendo aqui esse botão? Se você clicar aqui, record vertical, a partir desse momento, ele vai gravar apenas o seu conteúdo na vertical. Então você pode alternar aqui, caso você tenha um Stream Deck ou uma tecla de atalho, você pode alternar a sua transmissão. Então em um momento, você pode transmitir aqui o seu conteúdo na horizontal e a partir da hora que você acha interessante que esse conteúdo também seja exibido na vertical, aí você muda no Stream Deck ou aqui na tecla de atalho. E automaticamente você passa a transmitir ou gravar a sua tela aqui na vertical. Então se em vez de gravar a sua tela, você quer transmitir um conteúdo, fazer uma live, um streaming, você pode fazer isso diretamente agora utilizando aqui a transmissão do conteúdo na vertical. E para fazer isso, é bem simples. Você vai vir aqui nas configurações, em transmissão. Aqui no servidor, você vai colar o servidor do seu Instagram ou do seu TikTok. A mesma coisa aqui com a chave de transmissão. Eu não tenho essas chaves, eu não costumo fazer lives nem no TikTok e também no Instagram. Mas se você já está acostumado a fazer isso, é só colar aqui nesse campo o endereço do seu servidor e aqui nesse outro, a sua chave de transmissão. A partir daí, feitas essas configurações, você vai clicar aqui nesse botão verdinho e automaticamente já vai começar a transmitir o seu conteúdo, fazer a sua live, o seu streaming na vertical. Sem ter que fazer mais nada. Simplesmente utilizando o OBS Studio. E aí, gostaram dessa dica? Fala sério, esse plugin é simplesmente fantástico. Testem aí e depois contem para mim como foi o resultado aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!